No TicTec, mano, qualquer plataforma Joga onde você quiser, vai viralizar No mínimo 10 mil likes E se você quiser que viralize mais ainda Coloca na legenda Melhor mobile O melhor mobile Humilhando Alguma coisa assim, tipo, coloca O melhor mobile, humilhou Freitas, o melhor mobile, humilhou esse cara Alguma coisa assim Confia, Lacal Ó, tô passando a visão, hein Caramba, morri muito O cara dando soco no outro ali Tava de VSS? Ai, você matou o cara de VSS, irmão Você é bom, hein Era o seninho Ih, morreu Cara, é quase que papo meio aqui O lado da escola Ó lá na lixeira, ó lá na lixeira Ai, chat Ai, Deus Mano, eu tô sem arma, hein, chat Cara, o M4 é muito doido, velho Corri Não sei nem como eu matei esse cara Ai, tô subindo o telhado de novo, brother Que isso Ô, bicho, parece o Papai Noel Vai gostar de um telhado, viu Vamos comprar mais parada Rei da UMP Eu sou o rei da P90 Só tapa Hum, agora eu morri Cara, vou descer Merda Vou abrir o outro lado Morri Ah Para de me seguir Eu tenho namorada Ah, Ranzin Seu capeta Que chato, velho De bizão Que raiva, mano Eu não gosto de ser oprimido, Ranzin O problema é que eu fui trancar Eu vi que ficou aberto aqui Ele poderia passar Eu fui fechar esse Eu sabia que ia destrancar atrás Mas o de trás era mais longe Para ele, né O pior é que já não tem mais coração, rapaziada Se eu morrer agora é F Vocês já sabem, né Americanas O cara lá da lixeira morreu Eu só estou vendo o gelinho voando lá Se eu for lá Eu consigo um gelinho Mas como eu já tenho Preciso de munição de AR, mano Eu não tenho inalador Vou ter que ir lá um kit Fala, Zé Quanto tempo eu te vejo, meu mano Zé Amor Vamos, cara, lá na caixa Chega aí, Zé Cara, sempre se mexe na hora que eu atiro Fupi-flupi nada, filho Mas você não tem fupi-flupi, não Fupi-flupi nada Cara, esse cara deve estar puto, hein, mano Moleque O cara está doidinho para pegar um mestre Encontra dois bonecos na ranqueada solo Tenta fazer amizade, mano Ele dá a vida dele para tentar fazer amizade O cara é morre, mano Eu estava... Na hora que eu fui coçar o meu Pescoço Mas eu só faço amizade com a gente da live, chat Tá ligado, né O Zé Amor já... O Zé Amor já é de casa, mano Eu vou lá pegar a arma desse cara Que ele estava com a arma de um tiro E algo é muito pedra Cuidado, morri, mano Ô, Zé, faz alguma coisa, Zé Tu tem arma? Tá de algo também, né Tu colocou fogueira para mim Sabe que na solo não funciona, né Bem muito desse jeito aí Que você... Né Tio Nine Cara, que telador miserável, mano Esse cara é muito lixo Eu sabia Eu estava meio suspeito, tá ligado Chegando de carro assim e tal Já me rajando Eu falei, não vou julgar não, né Mas era ele, a fera Que isso, velho Cara, é muito capudinho Será que não dá para eu, né Tentar matar os caras de... De AUG, velho Essa arma é muito fraca no meio do jogo Comprar um K3 aqui para mim Eu não comprei as minhas paradas, né Drone, essas coisas Eu fiz só o kit Correio Caralho, Zé Usa... Caralho, Zé Puta merda, Zé O que eu faço? Mataram o Zé, velho Eu vou te vingar, vai Você está embaixo, rapa duro Caralho, virilho Pula na mira não, bebê Cara, esse cara vai me dar um porradão Fica vendo Porradão na cabela Na cade... Carina Cade... Cadeia Cara, eu fui falar Cadê? Eu falei cabela Aí eu fui falar Cadê? Eu lembrei da... Daquela cantora Sei lá o que, cabelo Aí eu fui falar Cadê? Saiu uma... Um Carina, mano Meu amigo Dixon está maravilhosamente bem Graças a Deus Tem um cara passando lá na frente Eu vou de carro, né Tá no analógico aí Eu não tenho medo de atirar não, dele Free Fire me fez um jogador de verdade Eu não sou... Não sou esse Zé Ruela aí não, mano Se for pra morrer e atirar primeiro Eu morro atirando primeiro Ah, tá de sacanejo, mano Olha aquele cara que tinha passado pra cá Ele já vai estar na bingola Nessas horas Eita Desconectou Opa Sem desespero Sem afobação Vou encontrar ele aqui, ó Cara, aí estouraram o carro dele, mano Nossa, vou pegar esse cara Olha que fio do raparigão Ele nem queria fazer isso Ah! Ué! Matou o nobrei, morreu Cara, eu tenho H7, mano Mostra a play Caramba, borracha Olha, olha Emulador, né Emulador, né Caramba, chat Que merda, velho Eu achei que o cara que eu tinha ruchado Era o que tava... Ué, mano Da onde veio aquele cara que tava na represa? Do Naruto me morra já dão nas costas Você é louco? Cadê meus Ademir? 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 Você caiu pra granada de gelo? Eu tô ligado Eu tentei usar inalador Mas não deu certo, não Salve, Gui Tamo junto, mano E aí, Maria José? Tô aqui Sem vergonha, na pau E aí, que nada? Que droga, velho Não era pra eu morrer ali Se eu soubesse que eram duas pessoas Eu não tinha focado no de baixo, não Pô, essa prancha é feia Eu coloquei só pra fazer uma graça É nova, né? Novidade Vou usar Mas é muito feia, família Olha isso Mano, eu não sei vocês Mas quando eu vejo uma pilha de moeda assim Eu sempre caio em cima dela Ai 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 Ah Digo, me ajuda, Digo Estão me seguindo Estão me perseguindo Estão tentando pegar o meu corpinho nu, Digo Socorro Tem um cara de besouro atrás de nós aqui Calma, calma, sai Boa, boa, mataram ele Ah, não pode nem tacar gelo rápido Sabe que o meu gel é extremamente sensacional Ah, mano, o coração vai acabar Mano, eu vou embora daqui Eu vou me recompor, família Ah, morri, viado Amém, viado Eu vou morrer Eu não tenho loot, cara Digo, me protege, Digo Me protege, Digo Olha o cara aí, Digo Mata ele, ele não é da live, Digo Ele não é da live, Digo Putz, não comprei munição de SMG Ah, mano, que bosta Dá pra jogar desse jeito não, aí Oxi, travando é tudo Amigo É a tropa aqui, é a tropa É a quadrilha Tudo bem, então Mano, meu drone marcou um cara nada a ver aqui O cara tá tentando fugir O cara tá tentando fugir, coitado Vai Vai, véi Você viu alguém? E aí, esse cara não é telador não, hein Mano, é o seguinte Eu só vou dar a letra, velho Eu vou pegar essa chupeta O que acontecer depois não é minha responsabilidade Boa, mataram, mataram ele Deu nem tempo de eu terminar de falar Deixa eu roxar nesse cara do drop aqui Pô, bagunça do cabrunco, mano Ai, ai Tá tendo jogo hoje, rapaziada? Jogo de alguém? Esse daqui tomou 15 Eita guria que pula, viu Ué, ué Dá o bezeta aí, parceiro Dá o bezeta aí Cadê o bezeta? Boa Bora amassar os caras Teve jogo do Corinthians hoje? Sabia, não O único jogo O último jogo que eu assisti recentemente Foi o do Brasil Que jogo feio, mano Galera, eu paguei Globoplay Só pra assistir aquele jogo Eu tô tão... Eu quero reembolso Quero reembolso Carai, coitado do Richardson, né, mano O Pombo já não faz muito gol Já tá meio cansado ali Aí os gols que ele faz anulam, mano Que tristeza Brasil num sufoco pra vencer o Peru O Brasil antigamente ele dava melhor que o Peru, né Aí caiu Marquei o Instaplayer aqui, ó Ele tá roxando Puxa aí, bom Puxa Caramba Coitado do Kaique, mano Quarenta bonecos atrás dele Ele vai reportar todo mundo Eu tô sem banner Quando a galera vê com banner Geralmente, né Não são todos, óbvio Mas a maioria não reporta Porque fala Pô, o cara é influenciador, streamer Tá jogando com o chat dele, né Infelizmente, né, fazer o quê? Aí deixa o like Geralmente a galera gosta de ver verificado Mas, mano, eu tô jogando aqui O cara vê Matu Nobrei Sem budega nenhuma Sem banner Sem verificado Fala, mano Esse lixo fazendo amizade Nojento Xinga minha mãe De três gerações diferentes E ainda reporta Eita, Freitas Tira uma folga Vive o mundo Que isso, irmão Eu sou infolgável Eu sou irmão do trabalho Sou casado com compromisso Entendeu? Xô, xô, xô Olha aí, rapaz Tá querendo roubar meu drop, hein Olha eu luteando o drop Meu drop Meu drop Cavalaria chegou Agora ele vai querer correr Cara, errei a granada Renuquib Quem é o Renuquib? Ih, cara Renuquib era o cara do outro Eu achei que era o Zé Amor, pô Matou os nossos A Jess tá sem internet também Não paga Pô, na hora que eu vou matar o cara A placa desconecta, velho É triste, viu Na live de sábado Eu já vou estar com o adaptador novo, rapaz Vou parar de passar esses perrengues Tem como jogar assim não, mano Venha Venha, venha pra safe, bebê Você vai de chupetinha, né Que eu tô ligado Você não é bobo Caralho, irmão Você virou botana e Letícia Nossa, que arma é essa que ela tava SVDY Certeza, quer ver? SVDY Pega a visão O cara pina, velho Se fosse SVDY eu teria morrido, então Cadê os nossos aliados? Só sobrou nós, hein Ó, o cara Ele fataleou Mano, 10 vivos Partidinha tá interessante Galerinha, quase batendo a meta de 25k de like, povo Clica no gostei aí, rapaziada Faz a boa Dá aquela dedada Fenomenal Quem tá estocando like pro inverno Aproveita agora, beleza? Que fez um friozinho Imagina isso no Alasca Na neve E deixa o like Que tem uma galera que estoca like pro inverno, né O cara assiste toda a minha live, mano E não clica no gostei E não custa nada De graça Ah, Freitione Tô assistindo na TV, cara É embaçado Eu tô ligado Mas, pô, você tá aí no WhatsApp No celular Gadiando Para de cegar do porno Ela gosta de outro Vem pra live Deixa o like E volta assistindo na TV A porta, lixo Tô brincando, tô brincando E aí, irmão Tudo bem? E aí Como é que a gente resolve essa pendência aqui? Cara Eu odeio a Mac 10 de uma forma Roubou, roubou, roubou Calma aí que eu vou botar esse cara pra chorar Cada aí, Pinóquio Ô, fanto laranja Vai dar bala em nós Vai correr desse jeito, é É, Varsia Virou Varsia agora Obrigado pelo membro, Dani Seja bem-vindo Ou bem-vinda Eu não peguei a carapina no loot da amiga lá, né Eu esqueci Eu achei que eu Sei lá, tava com uma arma melhor Joguei a partida toda a XM8 Isso explica a 6 kills É possível que os caras vão estar pra praia, né Raja esse gelo aí Caramba, você matou o cara lá embaixo, né Falta um ainda O Diego vai ficar doido Gostei do gelo Cadê o cara? Tão atirando em tu aí, mano Vai, vai, raja o gelo dele, todo mundo Os três juntos, vai, vai, vai Matei Opa X1 dos cria aqui Em cima do morro No topo aqui da cadeia alimentar Califa versus Fusca, digo Eu vou ser o juiz, vai Digo daqui Digo desse lado Aqui, ó Aqui, ó Vem, Digo, você fica aqui Orra, mano Bagulho é Ó, que vai, Zé, mano Ó lá, começou já Então vamos, né O Diego tomou um dano, hein Recuou fazer Ai, perdeu o capacete Ele perdeu o capa, rapaziada Perdeu o caçapete Colete Se trancou Perdeu a dignidade também Perdeu a moral Eita, morreu Morreu, morreu Ô, malu Digo Olha aí a prenda Vai, vai, vai Rápido, rápido Califa A safe vai fechar Cara, ele se controla Com esse peito aí, mano Morri, viado É assim que você faz o jogo Vai, vai, vai Round 2 Eu tô preso, mano Cara Eu odeio trocar tiro no morro Voltou, né Então toma Vai ficar rilando o kit ainda Na minha frente Então toma aí, ô Smilinguido Toma aí, seu tilápio Deixa o like, porra Bora bater 26k, mano Já deixa eu mudar essa meta aqui Enquanto isso Eu escondo a telinha Para os teladores não verem Quando eu vou iniciar a partida O tilápio Esse tilápio tá achando Que a vida é um morango Tá ligado, né, rapaziada Que o pai é o...